Ronaldo mora no local com a esposa e três filhos. Nesta quinta-feira, percebeu que rachaduras na terra e na casa estavam aumentando. Estou constatado que está ali, começou depois da chuva, foi subindo, subindo, foi estourando aquela laje ali, ficou do jeito que está ali. E desde que vocês estão morando aqui, isso não havia acontecido? Nunca, primeira vez. E estão preocupados com a situação? Com certeza, né? Com certeza. Então hoje já não poderão mais ficar na casa que está sendo interditada pelo corpo de bombeiros? Não podemos ficar mais, temos que sair. Fazer o que, né? Melhor sair do que acontecer, uma tragédia, né? O que sair? O Daer também entrou em contato com o corpo de bombeiros após o registro na rodovia. A interdição parcial é de aproximadamente 40 metros no quilômetro 45. O comandante do corpo de bombeiros, tenente Ivan Martins, avaliou o local como área de risco. Caso haja mais deslizamento, outras casas serão interditadas. Então comparecemos esta manhã, juntamente com toda a equipe do Daer, e verificamos, de fato, que toda essa área que nós estamos é uma área de grande perigo, porque ela está rachando e a tendência é que toda essa área venha a cair, descer morro abaixo. Ela tem aproximadamente 100 metros de extensão paralela à rodovia. A parte da rodovia, na verdade, está descendo. Solicitamos para que o Daer também possa fazer uma sinalização à distância do local, retirando uma das pistas de enrolamento, diminuiu inclusive a velocidade dos caminhões que aqui passam, para que não haja um abalo nessa região. Vamos interditar de forma preventiva essa residência, bem como vamos fazer um reconhecimento abaixo deste morro, para verificar se ali tem residências, para que possamos também, de forma preventiva, interditar essas residências, para evitar, caso venha a ocorrer esse desmoronamento, essa pode provocar uma tragédia que vem a ceifar muitas vidas. A rachadura ontem, segundo o engenheiro Diogo, não estava tão grande. Apesar de ter parado as chuvas desde ontem, essa rachadura, segundo ele, está cada vez mais aumentando. O próprio engenheiro Diogo, para fins do Daer, ele já interditou esse local aqui e decretou o estado de emergência para o Daer, para que eles possam ter uma prioridade muito grande e até mesmo obras de recuperação, para diminuir o impacto das águas nessa região, porque se esse barranco descer, toda essa estrutura aqui descer, vai colocar em risco, inclusive a rodovia. O comandante comparou o que está acontecendo na área com a situação ocorrida no litoral do Rio de Janeiro. Semelhantíssima à Angra dos Reis. Até nós estamos correndo risco, estamos aqui onde nós estamos agora. Porque, segundo o engenheiro, ontem as rachaduras não eram tão largas, tão grandes como estão se verificando desde ontem para hoje. Essa área aqui são 100 metros, aproximadamente 100 metros, paralela à rodovia, não é só onde nós estamos, da rodovia para cá, tudo isso aqui é área de risco e ela está, aos pouquinhos, ela vai cedendo, ela está abrindo. Por isso nós precisamos fazer a interdição dessas pessoas e secar, inclusive, uma das lagoas, que é um peso que tem aqui. Além de ser peso, ela está drenando água, ela recebe água, recebe, comporta água e drena, ampliando cada vez mais a situação emergencial que aqui se encontra. Em 2000, outro ponto próximo, em sete colônias, registrou uma tragédia. Esta parte da estrada cedeu e casas foram destruídas.